O que é que estás a fazer? Isto está a gravar? Não... Tu estávamos a gravar o programa sem mim? Oh Telmo, é assim, eu estava a fazer um teste, já viste as horas que são. Ah, isto é um teste? É um teste, é um teste. É só um teste, mas já viste as horas. Olha o som. Estão a ir embora, vamos ficar a sairmos para gravar. Bem, como é que tu vais a ir embora daqui a um bocado? Leva isto lá para trás. Isto é para a mesma coisa. Vai para estas horas. Tu não estavas a começar o programa sem mim? A temporada tu... Não, não, não. Senhoras e senhores, bem vindos ao Carburador. Eu sou o Telmo Ramalho. E hoje temos este Opel Olympia 1700 de 1968. E hoje temos este Opel Olympia 1700 de O meu nome é Luís Godinho e este carro e esta máquina é um Opel Olympia 1700 de janeiro de 1968. Nasci em Laurel, Sintra e esta paixão para os carros é normal para o pessoal da minha geração, dos teus pais e eu estava ali no sítio em que os rallies eram frequentes. Sintra, uma das catedrais na altura, era a única catedral dos rallies cá em Portugal e os carros passavam, os carros de rallies passavam à porta da minha casa. Na altura o que é que havia? Havia os Minis que dominavam, especialmente os Minis, alguns NSU's, tudo carros de 4 cilindros. Havia o Américo Nunes e pouco mais. Isto no final dos anos 60, sobre este Opel que tem esta arco-pê. No Rally da TAP de 1971, aparece uma equipe sueca com mais de um carro, com este Opel, que não era este modelo, era esta silhueta, só que tinha um de 1900. Se alugou o Opel Rally, o Opel Cadete Rally. Tenho um grande amigo em Faf, que é um expert de várias marcas, e diz-me que tinha um Opel, um Olimpia, interessante, se eu queria comprar. E eu assim, vamos nessa. Vim a conduzir, que isto são 420 km, 440 km de Faf até aqui, que é uma coisa pacífica, não é? Pela estrada nacional ou por autostrada, é igual. Mas nunca consegui baixar da média de 10 litros ou 100. Em termos de chapa e daquilo que visualmente nós estamos aqui a ver, não fiz absolutamente nada, não hotei restaurar nenhum. Absolutamente nada, só lhe fiz uns melhoramentos de cosmética só e pouco mais. Ah, eu levou umas pastilhas novas, pastilhas velas, pastilhas velas e... e patinados. Por incrível que pareça, o nosso Opel tem o livro de revisões de origem. O carro foi vendido no Porto, em 1968, e o primeiro dono, em 8 meses, fez 10 mil km. 10 mil km, 10 mil km, na zona do Porto, naquela altura que as estradas, a maioria era empedrado, com chuva, o homem devia conduzir que se fartava. Atenção que este carro não vinha com kit de unhas. Portanto, quem o quisesse comprar, tinha que já ter adquirido um kit de unhas. Ah, pois é. O Opel Olimpia começou a ser produzido em 1935 e parou em 1940. Após um interregno de 7 anos, voltou a ser produzido entre 1947 a 1953. E após mais uma pausa, voltou novamente aos mercados em 1967, fechando a produção em 1970. Em 1935, o Olimpia foi o primeiro carro com chassi em monocoque todo em aço a ser produzido em massa. Esta tecnologia, que era bastante, bastante revolucionária na altura, acabou por tirar mais de 180 kg ao peso do carro. O Opel Olimpia foi o primeiro carro alemão com chassi em monocoque produzido em massa na Alemanha. Foi apresentado pela primeira vez em Berlim, em fevereiro de 1935. A produção começou mais tarde naquele ano. O nome Olimpia surge como homenagem antecipada aos Jogos Olímpicos de Verão de 1936. Entre 1935 e 1940, foram produzidas mais de 168 mil unidades. Imagino se não estivesse reparado. Imagino. Mas tráve, é o que importa. O Opel Olimpia estava disponível em três versões. Fastback de duas portas, Fastback de quatro portas e Coupé de duas portas. O Opel Olimpia vinha com três tipos de motorização diferentes. E o cliente podia escolher à vontade. Tínhamos o 1100 de 60 cv, tínhamos o 1700 de 75 cv e o 1900 de 95 cv. O bloco do 1700 e o bloco do 1900 era do Opel Record. Era o mesmo bloco, mudava e era, portanto, também dos cilindros e, obviamente, a carburação. Foram produzidas poucas mais de 80 mil unidades do nosso Olimpia A, que acabou a sua produção em agosto de 1970, tendo sido substituído de imediato pelo Opel Ascona. A versão que estamos a testar é a de 1698 cc, 1700, de 75 cv, Coupé de duas portas. Mais desportivo que isto, não podia haver. Uma caixa manual de quatro velocidades e tração traseira. Tudo para correr mal. Tudo para correr mal. Há quem diga que esta última versão do Opel Olimpia era apenas uma versão do luxo do Cadete B. Talvez, se tivermos em conta que os acabamentos interiores são superiores ao Cadete, já para não falar do teto em vinil. Este carro tem travões de tambor às quatro rodas e, é preciso dizer isto, o carro trava porque foi o Sr. Luís Godinho que fez questão de reparar os mesmos. Se não, reparem. Impecável. Imagino se não estivesse reparado. Imagino. Mas trava. É o que importa. Agentes de 13 polegadas e a suspensão traseira com molas aerocoidais e barro-panhar ajudam a manter este esportivo colado ao chão. Ok, o nosso Olimpia vem com este chadilho, com este vinil aqui no teto que é espetacular, dá-lhe uma cor preta e uma textura interessante. A cor é laranja. O motor, como já vos disse, é um motor 1700 de quatro cilindros que debita 75 cavalos. E este motor tem uma particularidade aqui no filtro. Temos a opção de filtro de usear o ar para verão e o ar para inverno aqui nesta patilha que é muito interessante. Portanto, aqui verão e aqui inverno. Tal verão, inverno. Cá vão. Vamos lá. O nosso Olimpia está de origem e é uma sensação estranha porque o carro está impecável e continua com o mesmo cheiro. Cheira a carro de avô. Temos aqui o painel de instrumentos. Temos a temperatura, temos a gasolina, temos o velocímetro, temos o relógio. Eu, por mim, tirava o relógio e ponho um contrarotações. É só o que falta neste carro. É um contrarotações. E temos aqui uma panóplia de botões e eu não sei para que é que me servem metade destes botões. Nem eu, nem o Luís Godinho. Ele também não sabe. Ele disse-me, atenção, ele disse-me, pronto, que ouviu, ouviu, esteve a pesquisar e ouviu dizer que há um destes botões, destes botões, que tem aquela função que vemos nos filmes de ação do James Bond, da velocidade furiosa, que é, portanto, injetar o banco... e, portanto, é melhor não mexer muito nestes botões. Será que é este? Será que é este aqui? Ah, não vou mexer, não vou mexer. Ah, não vou, não vou, não vou mexer. Ou este aqui? Com uma velocidade máxima de 160 km hora, o Opel Olympia tinha umas prestações bastante razoáveis para uma máquina de 1968. Carros como o nosso Opel Olympia requerem condução pura. Sentimos que realmente está tudo controlado, nas nossas mãos, nos nossos pés, mas a verdade é que não há margem para erros. não há aqui nada eletrónico que nos ajude a corrigir o que quer que seja. Temos que estar 100% focados no que estamos a fazer, no que estamos a conduzir. Temos que estar no momento. É só isto. É só isto que este carro pede, que os carros clássicos pedem. É isto que mantém-nos apaixonados por carros clássicos vivos. São carros como este Opel que nos levam ao céu para agradecermos aos deuses do Olympia a felicidade e a liberdade que sentimos ao conduzir uma máquina como esta. está? Já está a gravar? Já está a gravar, não? Já? Bem-vindos! Opel Olympia de 1968 já me enganei, f***. Opel Olympia de... f***! Outra vez, tudo!